Uma história, sua história Uma história, sua história Uma história, sua história A minha força, a canção que todos cantam É sua canção Hoje o mundo é uma festa e você foi convidado Eu te dou o meu sorriso Você dá seu coração Na balada flor e bela, todo mundo se diverte Aqui ninguém fica de fora, dessa onda de paixão E a vida é uma festa, com as portas sempre abertas Quando flor e bela dança, bate mais forte o coração Cô, 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 coração tão contente Eu digo vem, 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 vem dançar com a gente Cô, 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 coração não tem medo, eu te amo Te quero Cô, 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 coração tão contente Eu digo vem, 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 vem dançar com a gente Cô, 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 coração não tem medo, eu te amo Te quero Que, 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 somos como irmãos Que, 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 não esqueça nunca É pra você meu coração É pra você meu coração É pra você meu coração